Bom dia, mas na elaboração do nosso projeto de vida, precisamos, depois da decisão de o preparar, olhar para dentro de nós mesmos. Esta atitude nos faz ver nossas fraquezas, mesmo que queiramos ir além delas, precisamos saber quais são, se queremos superá-las. Em seguida, precisamos olhar para as nossas competências, que convivem com as nossas debilidades. Não podemos ser nossos próprios inimigos, escravizados a pecados e traumas, maus hábitos e desejos ausentes. Antes, devemos agir como os melhores amigos de nós mesmos, firmes na convicção de que somos amados por Deus, esquecidos do nosso passado quando lastimável e totalmente interessados em compreender o nosso presente e empreender o nosso futuro. Deus tem mais para nós. Deus tem prazer em nossa felicidade. Deus tem prazer em nossa santidade. Assim como tinha mais para Abraão, que não se aposentou antes da hora. Para Moisés, que deixou de ser apenas o pastor das ovelhas do sogro para ser o libertador de um povo. Para Caleb, que não se escondeu atrás de sua velhice. Para Timóteo, que não se acovardou por causa da sua juventude. Para Pedro, que não ficou preso aos erros cometidos. Deus tem mais para nós. Mas o passo rumo ao melhor tem que ser dado por nós. Vamos recordar aqui aquela palavra feliz para nós quando lemos do Senhor Deus a Abraão. Saia da sua terra. Saia da sua parentela. Saia da casa de seu pai. E vá. Vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma benção. E aí, Gênesis 12, 1, 2. Um projeto, um desejo também para nós. Eu sou Israel Belo de Azevedo e consagro a você aqui o meu bom dia.